Olha só Brassali, tá todo mundo triste, o país inteiro chocado com a chacina que aconteceu ontem em São Paulo em uma escola em que 5 jovens morreram e 3 educadores também. O país inteiro está em choque e alguns psicólogos e psiquiatras têm levantado a questão dos jogos online, os jogos de internet que podem influenciar na vida e no comportamento dos adolescentes. Será que esses adolescentes podem se tornar violentos a partir desses jogos online? Como a família pode acompanhar isso, acompanhar a vida desses jovens na internet? Por isso o Instituto VDR de hoje quer saber, você acompanha o que o seu filho faz na internet? Sim ou não? E por quê? Vem comigo! Cara, eu acho assim, por partes, porque os jogos online realmente são muito violentos, mas o ser humano, quando ele já nasce com esse distúrbio mental, então tem que ser estudado, né? Porque, na verdade, só ajuda, a pessoa já tem um começo, então o jogo já ajuda e realmente esses jogos online estão afetando na vida desses adolescentes, tem que ver o que está acontecendo. Eu acredito que sim, que tem muita ligação e as crianças estão, assim, muito interessadas nisso, né? Elas vão ver e é uma coisa que chama a atenção. E você acompanha a Isabelle na internet, o que ela está acessando? Acompanho, já peguei ela vendo alguns videozinhos que eu não acho condizentes, não. E como foi que você fez? Conversei com ela e expliquei. Eu acredito que sim, porque o homem é um produto do meio, né? Aquilo que você vê, se você não tiver um controle dos pais ou de alguém, a criança normalmente vai acompanhar aquele mesmo ritmo até fazer uma coisa ruim, como foi feito agora em São Paulo. E o senhor acha que é função dos pais, da família, monitorar o que as crianças estão acessando na internet? Ah, certamente. Porque os pais é que tem que educar os filhos, não é a escola que vai educar, o pai é que educa o filho. Olha, controlando o filho, porque a educação vem de berço, o pai tem que acompanhar sempre a educação, o crescimento do filho. Os jogos influenciam? Influenciam sim, mas é a modernidade, a tecnologia. Hoje em dia não se vê mais criança brincando de bola de gude, jogo na rua, de peteca. Aquele tempo a gente brincava de chucho, hoje em dia não se vê mais essas coisas. Só tecnologia, são jogos que a criança fica viciada naquilo. Eu acho que sim, eu tenho dois netos, até falei ontem, comentei com minha filha, porque eu acho que influencia demais. É tão tanto que eu pesquisei, olhei na internet e justamente ele está desse jeito, então eu acho que influencia bastante. É isso aí, Brassale, depois que eu ouvi todo mundo, a maioria concordou. É preciso sim acompanhar o que os adolescentes estão fazendo na internet e esses jogos online, também a importância da família em educar, em acompanhar. É o Instituto VDR de hoje.